Ela era lá da Barra, ele de Ipanema Foram ver o campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema A mina chegou gigante, cheia dos esquema O moleque apaixonado e ela toda pena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Essa menina junta Essa menina junta Jacarema tava quente e ela toda fria Falando que é pra festa que ela nem ia Mesmo levando o peito dele não dizem Apevado não prometo que tiver um dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina, quando ele dormia Mal ele sabia que lá no pé daria Outra chama e dizia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia Viu lá na casa dela, ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta 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 Essa menina solta